Você ou alguém da sua família provavelmente, já deve ter sido parado com aquele restinho de sabonete quando foi tomar banho e, ao invés de jogar fora, tentou grudar ele no sabonete novo, para tentar reaproveitar. Mas saiba que existem algumas formas de conseguir reaproveitar esse sabonete fininho, bem melhores do que tentar grudar ele no sabonete novo. Ou simplesmente deixar eles acumulando na saboneteira ou no canto da pia do banheiro. Para reaproveitar esses sabonetes, você deve se preparar um pouquinho antes, separando e guardando os restinhos em algum recipiente de plástico ou até mesmo em uma sacola. Mas fica a dica de que é sempre melhor começando a fazer com poucas unidades, até pegar a prática e conseguir fazer novos sabonetes de vários formatos e tamanhos. Então vamos lá. O que é preciso? Um recipiente de plástico. Uma faca de cozinha ou tesoura. Um pouco de água. Um recipiente que sirva como molde para o novo sabonete. Uma colher. Como fazer? Depois de juntar uma quantidade razoável de sobras de sabonete, o próximo passo é cortar em pequenos pedaços, usando a faca de cozinha ou a tesoura. Algumas pessoas também usam um ralador, mas essa opção é um pouco mais difícil, porque os pedaços podem acabar grudando no aparelho. Vale ressaltar que, quanto menores os pedacinhos, mais uniforme ficará o resultado final. Após cortar, adicione um pouco de água e deixe os pedaços de sabonete de molho por uma hora. Depois desse período, os pedacinhos já estarão um pouco inchados e mais molhes. Com os pedaços bastante molhes, use uma colher para deixar a massa homogênea e depois coloque esta pasta no recipiente que será usado como forma. Deixe descansando por duas semanas, até que o produto endureça. Tchau, tchau.